Oi gente, bom dia. Hoje eu vou gravar mais um vlog e espero que vocês gostem de me acompanhar, espero que vocês gostem de estarem aqui comigo e de viajar, né? Nessa minha nova fase, nessa nova minha rotina aqui em Portugal. Hoje o sol saiu, vou mostrar pra vocês. Hoje o sol saiu, deu sol pra semana, então eu vou lavar roupa e eu quero mostrar pra vocês. Olha, agora tá sem sol, mas o sol saiu hoje. Ó o céu como é que tá. Então, vamos lá. Hoje eu vou lá em cima pra pôr o varal, pra poder lavar e secar, pra secar a roupa, né? E depois eu quero sentar pra conversar um pouquinho com vocês. Olha só o que aconteceu. Deixa eu entrar. Porque tá só, mas tá frio lá fora. Tá só, mas tá frio ainda. E eu quero contar pra vocês o que aconteceu lá no aeroporto no Brasil ainda, com o passaporte do Ethan, né? Então, eu vou fazer esse vlog e depois eu faço um vídeo contando pra vocês o que aconteceu, o que me aprontaram lá no aeroporto no Brasil. Tá bom, então? Vambora comigo. Ó, tá uma bagunça. Porque ele já está lá, né? Então, vamos arrumar aqui e vamos pegar a roupa, que a roupa já deve estar terminando de bater. Tá bom? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Vamos, que não vai ser fácil, não. Vou tentar botar de fora e depois eu mostro pra vocês. Vamos, vem. Abre aqui, abre. Aqui, vem. Deixa eu devagar pra porta, não bater forte. Vamos, a gente tem lá em cima pra botar a roupa pra secar. Vou mostrar pra vocês como é que a vista lá. Abre aí, então. Isso, empurra. Aqui é dura, empurra. Solta uma saneta e empurra. Tem esse varalzinho aqui, mas eu não quero usar. Vou pôr no meu varalzinho aqui mesmo. É escada, gente. Então, pensa numa pessoa morta. E aqui é frio. Tô de roupa de frio, mas olha a vista daqui. É linda. Olha. Deixa eu tentar aproximar um pouco pra vocês verem. Acho que eu não consigo mais do que isso. É lindo, gente, aqui em cima. Agora eu vou montar meu varalzinho aqui, tá? Agora um varal já tá ali. Eu vou arrumar outro pra ficar bem no sol mesmo. Acho que eu vou botar bem aqui. Esse sol tá aqui. Tá pegando o sol também. E o outro varal tá aqui. Pegando o sol. Agora estamos indo buscar a roupa. Vamos usar o varal. Vem. Agora vamos levar essa roupa agora. Porque a outra já está lavando. Ó. É rápido aqui. Botei rápido. Botei 28 minutos. Acho que 28 minutos ali. Um rápido. E vamos levar essa daqui agora. A gente já subiu. Já estivemos a primeira leva de roupa. E esperando a segunda bater. Pra pôr a terceira. Pra terminar. Pra subir e botar todas as roupas lá em cima. E agora vamos arrumar o quarto. Que tá uma bagunça de novo. Ontem eu limpei. Gente, olha aqui. Meu pinheiro de Natal. Ai, que lindo, gente. Olha. E a gente comprou um vasinho pra ele ontem. Pera aí, deixa eu ver a iluminação. Olha. Lindo. Ele é de verdade, tá? Tô muito apaixonada por ele. Muito mesmo. Já tô procurando um lugarzinho pra ele ainda. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu quero por conta da quimioterapia. Então, assim, não tem o que eu fazer. Ou eu deixar assim, natural, normal, limpo. Ou eu encharcar ele de creme pra ele ficar direito. E eu não vou encharcar meu cabelo de creme porque, como muitos aqui sabem, eu não gosto de ficar usando creme no meu cabelo. Eu prefiro ele limpinho, natural, sequinho, sem nada. Do que ele cheio de creme, baixinho, bonitinho. Não gosto. Então, isso aqui é por conta do cabelo que eu quero, por conta do tratamento. Então, assim, faz parte, vai crescer. Vai sair porque meu cabelo nunca foi de ficar assim, quebrado, por maus tratos, mal cuidado dele. É por conta, realmente, do tratamento, tá? Vamos lá agora, então, que eu vou estender mais essa, botar mais uma pra lavar. Porque depois, como eu disse, eu quero bater um papo com vocês pra alertar muitos de vocês que pretendem não só vir pra Europa, mas pra viajar pra outros países fora, ou do Brasil, ou até mesmo países fora, de onde vocês, né, se residem, tá? Não é só pra quem vai sair do Brasil, mas sim pra quem mora até mesmo e reside em outros países que vai pra se locomover com o passaporte. E com criança, isso não acontece só com criança, acontece com adulto também. Pelo que eu percebi do agente lá da Federal. Mas eu vou passar pra vocês isso no próximo vídeo que eu quero fazer. Tá? E esse aqui... Não é pra falar disso. Então, sem gritar, vamos lá agora, viu? Ela já terminou de bater. Vou guardar isso aqui. Aqui. Vamos pegar o patro. Deixa eu pegar o patro. Vamos pegar o patro. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, solta maravilhoso, para. Solta maravilhoso, gente. Aqui não dá para eu mostrar para vocês, eu fazendo, né? Porque não tem onde botar o aparelho para vocês verem. Mas... Mas basicamente é só estender roupa mesmo. Então, para cá. Para. Você vai acabar escorregando. Mãe, vem aqui. Olha, casa caiu, olha, casa caiu. Então, vem para cá. Aí, está cheio de lodo, vem. Ai, casa caiu, mãe. Casa caiu. Nossa, aqui é grande, olha, tem para mostrar para vocês depois. Deixa eu estender roupa que eu mostro para vocês. Vou mostrar aqui para vocês aqui como é grande, aqui em cima no terraço. Olha, enorme. E, ah, legal que ali, ó. Esse é o terraço de outros prédios, dos prédios vizinhos e tal. Então, eu não vou lá porque não vou me meter, né? No terraço dos outros. Mas, olha, a vista daqui. Como é que é? Não pode ir para lá. Ainda está cheio de lodo, ali também pode cair. Mas aqui é enorme, tem uma cadeira ali. Alguém colocou para pegar um solzinho, que solzinho aqui é gostoso. Vem, filho. Não pode ir para lá, não. Não vou, não. Eu até ia, mas quando eu vi que era terraço de outro apartamento. Ou de outro prédio, né? Eu não vou, não. Aí, vou descer. Agora para ver o restante das roupas. Vou tomar um banho. Devagar, para você não cair, tá? Sem pular, vai, desce. Ixi, esqueci o... Espera aí, tamo, mas esqueceu o pote lá, velho. Esqueci a vasilha. Quebra a roupa. Oh, está vendo aí a bobeira? Poxa. Você caiu, você caiu, né? Porque não para. Olha o cadastro aí da calça. Para tirar esse cadastro, que é muito grande. Um cadastro enorme, não sei para quê. Bora? Vamos correr. Para, vem aqui que eu vou ajeitar esse cadastro. Vem aqui. Não, aqui não tem cara de meleca, não. Pronto, meu irmão, sem correr. Para, direito. Tudo do ir, tem que pular e fazer barulho. Tudo. Não sei como é que pode. O que é que está doendo? Não está. Gente, aqui é uma loucura. Olha o sol que está lá fora. Aí eu lavei roupa, né? E também com a minha banana que você pediu. Pode vir com a minha banana que você pediu. Ai, deixa eu sentar aqui perto do sol. Aí, colocamos toda a roupa lá em cima para poder secar. Deu sol para a semana. Daqui a pouco, fui dar banho no Ito, né? Que aqui a gente tem uma banho cedo por conta do frio. Lá na lixeira, lá, no lixo. Isso, no lixo. Aí, fui dar banho, a gente tem uma banho cedo aqui porque é muito frio. Aqui está 13 graus com esse sol maravilhoso, com o céu limpo. E 13 graus. Então, falei, vou dar banho. Então, vai no banheiro, vou dar um banho nele e depois eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho daqui a pouco. Estou esperando o banheiro desocupar. Aí, eu... Quando eu saí do banheiro com o Ito, que eu olhei para fora e falei, meu Deus, está chovendo. Subi as escadas correndo para pegar a roupa, tirei a roupa toda do varal lá, botei aqui na varanda do quarto. Aí, eu falei, cara, vou deixar essas roupas aqui porque esse sol não vai abrir. O tempo parece que vai limpar, mas não vai sair do sol, não. Quer que eu coloque o narizinho de palhaça? Olha o sol, gente. Olha o sol, gente. Deixa eu ir na varanda para mostrar para vocês. Aí, olha o que eu fiz. Vai ficar aí, João. Então, na cama. Então, desce daí. Então, um, dois. Desce sem pular. Não, não. Isso não é bonito. Ele sobe em cima da cama dele lá das costas para pular. Gente, aí o que eu fiz? As roupas vão continuar aqui. Olha esse céu. Limpo. Limpo. Não dá, né? Ai, João, vamos ficar aqui. Vamos secar aqui na varanda porque eu não vou subir de novo com a terraça para botar as roupas lá. E está frio. Muito frio. O sol... Deixa eu entrar. Por conta do barulho. Está muito frio lá fora, né? Eu até tento ficar um pouquinho lá fora, assim, para mostrar para vocês como é que é a vista aqui. Para vocês verem que é muito gostosinho aqui, mas não dá, gente. É muito frio lá fora. Aí eu vou sentar aqui na cama. A gente está batendo um solzinho. Eu já vou tomar meu banho. Aí eu vou molhar o cabelo. Vamos ver se eu acho que eu vou. Acredito que eu lave o cabelo hoje. Né? Porque ontem a gente saiu. Fomos no mercado e eu passei um pouquinho de creme aqui. Mas eu vou dar uma lavadinha nele. A Ita está... Acabou de almoçar. Já almoçou. Está comendo a bananinha, né, Ita? Já está limpinho ele, né? E... É isso, gente. O meu dia hoje foi assim. Agora eu vou tomar o meu banho. E... Como está sol, eu não vou fechar a casa toda. Porque geralmente eu fecho tudo. E deito com o Itam para ele tirar o soninho da tarde. Porque ele tem que tirar o soninho da tarde dele. Ele ainda está com o horário do Brasil. Do sono da tarde. Ele não está com o horário daqui ainda. Então eu estou tentando de tudo fazer com que ele pegue o horário daqui agora. Para tirar o soninho da tarde. Então hoje, mas não está sol. Eu vou deixar. Mas basicamente é isso. Hoje só pela manhã que realmente foi. Essa minha agitação. Tá? E... Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog do meu dia de hoje. Tá bom? E logo daqui a pouco eu vou tomar meu banho. Vou me aquecer um pouquinho. E vou para o vídeo para contar para vocês a minha experiência. O que houve com o passaporte do Itam no aeroporto no Brasil. Tá bom, gente? Então um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí